É, seus parodianos, então vamos para mais um vídeo aqui do canal Paródia Gosto. Após seis dias de trabalho na Europa, o presidente Lula está de volta ao Brasil. E hoje, estampa a capa do jornal espanhol El País, trazendo um apelo pelo fim da guerra e a ampliação do diálogo entre as nações. Parem com essa guerra! O povo precisa de paz! A quem interessa essa guerra? A razão dessa guerra, por tudo que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria resolvido aqui no Brasil, numa mesa tomando cerveja. Seria resolvido aqui, se não na primeira cerveja, na segunda. Se não desce na segunda, na terceira. Se não desce na terceira, até acabar as garrafas, a gente iria fazer um acordo de paz. Não é necessário ter guerra. O que o Putin quer? O Putin não pode ficar com o terreno, sabe, da Ucrânia. Não vamos nem, talvez nem se discuta a Crimea. Talvez nem se discuta a Crimea. Mas o que ele invadiu de novo, vai ter que repensar. Os herentes que não podem também querer tudo o que ele pensa que vai querer. Os cidadãos ucranianos que vivem em Portugal protestaram na Embaixada do Brasil. Temos as imagens? Isso se dá depois das declarações do presidente Lula sobre a guerra. Esses manifestantes cobraram que Lula vá ao país. Lourival Santana, boa noite pra você, Lourival. Boa noite. Quais são os efeitos dessas manifestações, não só pra imagem do Brasil lá fora, mas também no sentido de pressionar por uma mudança no tom de Lula ao falar sobre guerra? E até, de alguma forma, Lourival, isso prejudica, por exemplo, os planos do governo que foi à Europa pra fechar acordos? Investimentos de 50 bilhões de dólares e geração de 10 mil empregos diretos e indiretos. Eram as estimativas com a implantação de duas fábricas do Antonov no Brasil. A estatal ucraniana da era soviética é famosa pelos aviões de grande porte. É dela o AM-225 Muria, a maior aeronave em operação no mundo até 2022, quando foi destruída na Batalha de Rostomel. A empresa passou a buscar alternativas fora da Europa justamente em razão da guerra da Ucrânia. E o Brasil foi escolhido como um possível país por suas posições de neutralidade em grandes conflitos mundiais, como no caso da guerra da Ucrânia. Olha, nós queremos a paz pela neutralidade, queremos a paz e não queremos trazer um problema que cause sofrimento pra nossa população. Já temos problemas bastante certos no Brasil. Eu não quero trazer mais problemas para o Brasil. Mas isso mudou. Depois das declarações polêmicas do presidente Lula, representantes da empresa aqui no Brasil suspenderam todas as negociações. Bem, onde quer que você vá na Europa, você encontra manifestações em favor da Ucrânia e contra a Rússia. Então, onde quer que o presidente Lula for na Europa, ele receberá esse tipo de protesto contra a posição brasileira, que ao contrário do que disse o presidente da Câmara, não é uma posição neutra e não é vista como uma posição neutra, porque pede um cessar-fogo sem exigir a retirada da Rússia da Ucrânia. Ou seja, não identifica a causa da guerra. Em coletiva imprensa, nesse domingo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a posição do Brasil frente ao conflito é de neutralidade e destacou que dois aviões da Força Aérea Brasileira estão prontos para buscar brasileiros e cidadãos de outros países sul-americanos. Nós vamos continuar pela neutralidade e ajudar no que for possível, busca da solução. Bem como o senhor Ronaldo, que nos representa no Conselho, é de equilíbrio. E nós não podemos, né, ao interferir, se bem que nós queremos a paz. Nós temos uma colônia de ucranianos muito crente no Brasil. Nós não podemos trazer consequências para a crise. Fora a lua! Fora a lua! Fora a lua! Fora a lua! O que está acontecendo? O que é isso? O que está acontecendo? Esses foram os destaques do Ponto Gov de hoje. A gente volta amanhã. Até lá, sigam conosco nas redes sociais. Acontecer mais coisa no Brasil do que as pessoas estão esperando que vai acontecer. Não, não posso, moço! Não, não aguento! Não, não aguento! Não aguento! É a da glória! Multiplica! Não aguento! Não aguento! Não aguento! E aí